Meditações Diárias das Sagradas Escrituras com Júlio Falcão Meu irmão e minha irmã, eu espero que a santa paz do eterno Deus esteja na sua vida, na sua casa, onde quer que você esteja. É um prazer imenso, também uma grande alegria poder trazer uma centelha de luz do Evangelho de Cristo Jesus ao seu coração. E hoje eu gostaria de falar diretamente com aquelas pessoas que estão se sentindo sem amor, que estão se sentindo desprezadas ou até mesmo sujas por causa de algumas decisões que tomaram ao longo de sua vida. Para isso, nós vamos ao livro de Salmos 136, versículo 26, que diz assim. Dêem graças ao Deus dos céus. O seu amor dura para sempre. O infindável, o inesgotável amor de Deus é algo que nunca poderá ser medido por alguém. Porém, o eterno de nossas almas nos deixou aqui na terra os mais diversos amores que por aqui podemos compará-los. Dimensioná-los, como por exemplo, o amor conjugal, amor de filho para pai e de pais para filhos. E é nesse último que tem um amor que se assemelha ao de Deus por nós. O amor de um pai e de uma mãe. Sobretudo, o amor da mãe. Queridos, Deus nos ama não porque lemos a Bíblia ou fizemos cursos teológicos, nos aprofundamos nos livros teológicos ou damos bons testemunhos. Isso agrada o coração de pai. Mas ele nos ama independente disso. Ele nos ama incondicionalmente. Mesmo os que falham e caminham para finais trágicos, ele os ama. Ele continua amando e não se alegra com o fracasso desses, como nos mostra Ezequiel 34, versículo 11. Aqui Deus estava falando com o povo de Israel. Note que ele repete duas vezes, convertei-vos, ou seja, mude. Eu amo vocês. O salmista está dizendo que esse amor de Deus dura para sempre. É como o amor de mãe que ainda que o filho a magoe com as suas rebeldias e decisões errôneas, ainda assim continua o amando incondicionalmente. Eu vou ilustrar um pouco melhor para você. Havia uma mãe que amava o seu filho acima de tudo. O filho era muito problemático, rebelde e causava muitos problemas não só a ela, mas também a toda a família. Mas a mãe nunca desistiu dele e sempre o amou incondicionalmente. Um dia o filho, alcoolizado, se envolveu em um acidente de carro e ficou gravemente ferido. Ele precisou ser hospitalizado e ficou em coma por vários dias. A mãe nunca saiu do lado dele orando e esperando confiantemente na sua recuperação. Em um dado dia, enquanto ela estava sentada ao lado da cama do filho, ele acordou. Olhou para sua mãe e as primeiras palavras que saíram de sua boca foi uma pergunta. Mãe, você ainda me ama depois de tudo que eu fiz a senhora sofrer? A mãe olhou para o filho e respondeu com lágrimas nos olhos. Meu filho, eu sempre te amarei. Meu amor por você nunca diminuirá independentemente das suas ações. A resposta daquela mãe quebrantou o coração do filho que nunca mais se envolveu em coisas erradas, deixando para trás uma vida de rebeldia, de vícios e se tornando um filho exemplar. Sabe, querido, o amor de Deus é infinitamente maior. Erramos e ele nos ama. E esse amor de Deus nos chama a fazer uma reflexão nesse exato momento. Como filhos de Deus, como filhas de Deus, estamos agradando o seu coração de pai ou estamos como rebeldes o ferindo e o decepcionando constantemente. Todos nós um dia, meu querido, pegamos caminhos errados. Ferimos e decepcionamos pessoas. Mas, sobretudo, ferimos a Deus. Mas há sempre tempo de retornar para esse amor de pai e mudar os nossos atos, tornando-nos filhos que, além de amados por Deus, o amam também, incondicionalmente, como ele mesmo nos ama. Eu quero orar com você. Pai soberano, Deus de amor, Deus de maravilha, o teu amor é leal, o teu amor é imensurável. O seu amor dura para sempre, como disse o salmista. Muitos nesse exato momento, pai, em que estamos orando, estão sentindo que não existe mais amor, que não existe mais esperança, que há somente feridas físicas, emocionalmente e na alma. Mas o Senhor, com o seu amor leal, cura as feridas, restaura o coração. Troca tudo isso pela esperança, pela tua graça, por dias melhores, pelo teu amor, pai. Muito obrigado. Assim nós oramos, Senhor. Assim nós cremos, em um nome poderoso do teu Filho Jesus. Amém. Queridos, eu vou encerrando por aqui. Se o eterno Deus permitir, eu estarei de volta com você numa próxima ocasião. Que a paz, a graça e a misericórdia de Cristo Jesus estejam com você e também com todos de sua família. Você ouviu o devocional Palavra de Deus. Meditações diárias das Sagradas Escrituras com Júlio Falcão.